A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje em Recife mais 480 moradias e anunciou investimentos de 2 bilhões de reais do PAC Mobilidade Urbana para a infraestrutura viária da capital pernambucana. Centenas de famílias de Recife vieram ver Dilma Rousseff de perto e ouvir a presidenta anunciar que agora todos têm a sua casa própria. Os apartamentos dos residenciais via Mangue. Dilma entregou mais 480 moradias no valor de 48 milhões de reais que completam 992 unidades para as famílias que moravam em Palafitas do Rio Capibaribe e áreas de Mangue da Comunidade Beira Rio. Eu asseguro a vocês que esse programa Minha Casa Minha Vida vai continuar até que os brasileiros mais pobres têm acesso às suas moradias. As moradias da Via Mangue vão realocar famílias que residem na região e possibilitar a execução da Via Mangue Viário, uma obra do PAC Copa. Cada apartamento tem 40 metros quadrados e custa em torno de 48 mil reais. Eles têm sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. Para as famílias que moravam em Palafitas, é a realização de um sonho e o início de uma nova vida. A presidenta ainda anunciou a liberação de 2 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana em Recife. O que nós estamos fazendo aqui é melhorando uma das questões principais para quem mora e para quem trabalha numa cidade. É como se movimenta. Como é que sai de casa, vai trabalhar. Como é que sai de casa, vai passear. Nós iremos fazer uma coisa que é muito... Eu acho que vai ser muito simbólico aqui para o Estado, que é transformar o Rio Capibaribe numa estrada, num caminho, numa rua fluvial.